O governo federal entregou uma proposta às mineradoras responsáveis pelo rompimento da barragem de Mariana em Minas Gerais. Lembrando que essa tragédia aconteceu em 2015 e deixou 19 mortos. Soraya Lawandi tem mais informações a respeito disso pra gente. O que diz exatamente esse documento, hein, Soraya? Lívia, o texto dessa nova proposta prevê que parte significativa das ações de caráter socioambiental seja assumida de forma compartilhada entre a União e os Estados mediante o pagamento pelas empresas de um valor considerado necessário pra execução desse projeto. Essa nova proposta foi elaborada, portanto, em conjunto com os governos dos Estados de Minas Gerais, do Espírito Santo, também Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal e Defensorias dos Ministérios Públicos de Minas Gerais e do Espírito Santo. Pelo texto, então, permanecerá sob responsabilidade de execução direta das empresas causadoras dos anos apenas uma parte das obrigações ambientais que vão ser e que devem ser adotadas sob supervisão de monitoramento também da União e dos Estados. O governo federal já apresentou durante as reuniões de conciliação que aconteceram entre os dias 8 e 10 de novembro na sede do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, lá em Minas Gerais, o pedido pra que essa proposta, então, seja publicada. E essa solicitação será avaliada nas próximas rodadas de reuniões previstas já pra acontecer entre os dias 20 e 24 de novembro. De uma forma geral, o que que essa proposta, então, ela estabelece? Que o governo federal e os Estados se comprometem a executar ações em reforço ao sistema de saúde pública da região, instituir programas de transferência de renda, de retomada econômica direcionada às populações mais vulneráveis e que foram atingidas, como também a antecipação das metas de universalização dos serviços de saneamento básico lá nos municípios da Bacia do Rio Doce. Por outro lado, tanto a retirada dos dejetos como a conclusão dos pagamentos das indenizações individuais, isso continua e permanece sob responsabilidade das empresas. Além disso, pela proposta que já foi formalizada, então, a sociedade vai poder acompanhar tudo que está sendo proposto, todos os compromissos que estão sendo assumidos nessa repactuação por meio de um conselho de participação social e também de um portal de transparência que vai ser criado pela internet. A força-tarefa para reparar esses danos e acelerar as ações por parte do poder público. As empresas se responsabilizam a pagar as indenizações, mas aí os governos assumem a responsabilidade de estabelecer essas ações. Muito obrigada, viu, Soraya Lawande? Um bom trabalho para você e até já. Obrigado.